Está ficando cada dia mais difícil para Bolsonaro escapar dessa CPMI que nós estamos fazendo lá no Congresso Nacional, CPMI mista, onde está ficando evidente a sua participação na trama golpista de 8 de janeiro. Acabou agora o hacker Walter Delgatti Jr. de denunciar o ex-presidente da República por envolvimento na tentativa de fraudar urnas, na tentativa de invadir os sistemas da Justiça Federal e tentar culpar o Alexandre Moraes por algum tipo de crime. Ele denunciou claramente que Bolsonaro chamou lá no Palácio do Planalto para dizer que nada aconteceria com ele, que tudo seria resolvido, que ele poderia fazer tranquilamente aqueles crimes informatizados. Então, essa situação está ficando muito difícil, está ficando muito complicada. Não bastasse o caso do Rolex, não bastasse as movimentações nas contas do Coronel Cid, não bastasse o envolvimento do seu pai, general. Olha, é uma situação triste e calamitosa o que a gente está vendo no Brasil. As revelações do que fez Bolsonaro e a cúpula do seu governo para tentar ganhar as eleições. Mas é necessário que a CPMI investigue mais, porque não é só ele. Tem muito mais gente envolvida num projeto de tentativa de perpetuação no poder. Tem muito mais gente envolvida nessa trama golpista do 8 de janeiro. Tem que ser investigado também aqueles que saiam da cúpula do Palácio. General Heleno. Tem que ser investigado o Braga Neto. Tem que ser investigado o general Paulo Sérgio, que comandava o Ministério da Defesa e antes comandava o Exército. Que tentaram envolver as forças armadas nessa trama golpista. E não conseguiram. Nós temos que saber a verdade. Porque o Brasil tem que proteger a democracia. A nossa democracia tem que ser respeitada. O direito de voto do povo brasileiro tem que ser respeitado. As nossas instituições têm que ser respeitadas. É por isso que nós vamos apoiar as investigações da CPMI. Vamos apoiar as investigações da Polícia Federal, que cada dia mais traz revelações que aterrorizam, na verdade, a mente do povo brasileiro. Muito obrigado.